A polícia militar aumentou em 30% o efetivo. São 43 mil homens em Minas, sendo 7 mil só aqui em Belo Horizonte. Mas para garantir a segurança, também é importante seguir algumas orientações. Por isso, eu converso agora com a Tenente Roberta, do 1º Batalhão. Bom dia, Tenente. Quais são as orientações gerais para quem vai curtir a folia na rua? Primeiramente, procurem os blocos devidamente licenciados pelo poder público. A polícia militar também tem orientado constantemente que as pessoas não se desloquem para esses eventos, portando altas somas de dinheiro e aparelhos celulares. Os aparelhos celulares constituem o bem patrimonial mais visado pelos criminosos. Então, se ainda assim você for fazer o uso do seu aparelho em meio de aglomerações, cuide do seu bem. Se recolha a um local reservado, porque você está sendo observado. E o infrator está esperando apenas um descuido para retirar aquele bem das suas mãos. E para quem deseja levar as crianças para participar da folia, tem alguma orientação especial? Os pais devem se atentar para colocar identificação também nos bolsos das crianças, com dados como nome dos pais e um telefone de contato. Porque a polícia militar encontrando uma criança extraviada em uma grande aglomeração, esse fato vai auxiliar para que a polícia tome suas providências e que a criança seja restituída aos pais. Muito obrigada pela entrevista, Tenente. Andresa Brito, Rede Minas, na cobertura do Carnaval 2017. Música 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 Música